Olá, eu sou a Perla, estou de volta com o Plants vs Zombies 2 e vim jogar a plantinha da semana, que é a Quebrabo. Achei super legal, afinal de contas, né? A Quebrabo é uma plantinha muito top demais. Bora lá, vamos ver o que eles nos oferecem. Quebrabo usa ataques perfurantes desacelerando os zumbis. Ela também cria aquela fumacinha azul. E lá vem a Quebrabo. Vou plantar um pouquinho na linha de frente das flores, pra ela me ajudar a proteger as flores. Sopro o gomelo. Daqui a pouco eu coloco a Goiá Lava. Ah, vou dar uma aceleradinha, né? Ó. A Quebrabo acerta, no caso, quanto mais alto o nível, mais forte ela fica, né? No caso dessa aqui, que é nível 5 ainda. Ela acerta um quadrado à frente dela. Deixa eu colocar mais aqui, pra ajudar ela. Nossa, é só gelo. Uau. Deixa eu colocar uma Goiá Lava aqui no meio. Não plantou, tem muito gelo. Não planta. Já destruíram a minha Goiá Lava, né? Deixa eu dar uma forcinha aqui. Com o sopro o gomelo. Aí. Não consegui plantar Goiá Lava. Vamos ver agora se deu. Agora entrou a erupção. Na linha de frente ela é muito top. Principalmente em torneios contra o Doutor Zumbão. Da perseguição da PN. Fase. É dificuldade 1 e 2, né? Dificuldade 3. Como tem um. Uma plantação de. Uma fileirinha maior de. Fungo. Ela já não causa tanto. Dano no. Doutor Zumbão. Mas pra linha de frente. Ela é excelente. Quero ver se eles vão dar ela em nível mais alto. E junto com a perfuramenta. Derrote as ordens de zumbis. Hum. Agora veio o Pazeiro. Até que ela é eficiente contra o Pazeiro. Alfa Asperger. Vamos esperar pra ver. Não. É pra acelerar. Olha. Mura cevinho. É muito legal. Joga até bem longinho a planta. Olha. Temos portais. O velho jornal. Vou ter que empurrar o Pazeiro. Aí. Nossa. Foi só um golpe contra o. O Pazeiro já resolveu o problema. Eu não prestei atenção se essa aqui brabo. Tá em nível mais alto. Mas eu tô achando. Tá muito forte. Não. É a minha mesmo. Nível 5. Pera aí. Seu filho da mãe. Vamos jogar aqui uns. Ó. Se quiser. Se eu vou destruir minhas plantas. Não vão não. Não. Não dá pra recolher os sóis. Nossa. Eu acho que deu uma desacelerada. Não. Nem desacelerou. Parar esses ovos. Tá pensando aqui. Vai dar um jeito nele aí pra mim. Maravilha. Comprando bateria. Olha quantos gelinhos. Às vezes é bom. Esse monte de gelinho. Às vezes não é bom não. Ai. Batata doce. Sério. Hum. Os indianadones são chatos. Acho que eu colocar atrás dos gelos vai ser eficiente. Eu acho, né? Ai. Eu não vou usar batata doce não. Pra que usar batata doce? Armadilha? Verdade. A preguiça devoradora. Aí. Ixi. Só com a pedra jurássico. Já vai destruir a batata doce já. Vou pôr mais uma aqui. E aí? Olha ali onde subiu os zumbizinhos. Resolvido. Só dá um jeito na preguiça devoradora. Nossa, pra ela é muita coisa. Aqui agora. Aqui embaixo. Resolvido. Tornilidade da Juba. Sobreviva enquanto poções maléficas fortalecem os zumbis. E tem o mago. Olha, vem com a perfuramenta. Legal. Vou pegar ainda junto com o relâmpago. Vou pegar o solar gomelo. Não vou pegar muitas plantas. Porque narcisílico. A ursicas eu preciso de emergência. Porque senão a gente não vê nem aqui brabo. Surtindo efeito. Eu acho que não cabe mais. Então eu peguei. Eu acho que vou pegar um produtor de sóis um pouco mais rápido. Vamos nessa. Que eu quero focar mais na que brabo. Vou por aqui mais na linha de frente. Ixi. Pelo menos um bipunk. Um instante. Vou colocar mais uma. Aí. Agora perfuramenta. Perfuramenta. Os zumbis lanceram na escova. Vou colocar mais um pouquinho de espinho. Nossa, tem bastante corredor do adubo. Isso é bom, claro. Esse rock é muito legal demais. Com certeza ela fica muito mais forte com a perfuramenta, né? Vamos lá para a última fase. Último dia. Hum, manteve as plantas em perigo. Não tenha mais que 13 plantas, se eu li direito. Nossa. Uau. Que brabo nível 10. Que top. Vamos ver se ela acerta. É a partir do segundo quadrado. Vamos ver. Nossa. Tá forte demais. Nem vou precisar da... Nossa primitiva. Vamos ver. Vamos ver. Ixi. Aquele véinha é terrível. Vamos esperar um pouco. Por dentro eu vou pôr mais. Bom que elas são eficientes quanto as galinhas também, né? Vemos as... As lanterrors são muito legais, né? Ó. E a minha é nível 5 ainda. Ah, demoro ainda. A metade ainda. Ai, não pode ter mais 13 plantas. Caramba. Vai meu carrinho de embrulho. E ainda bem que eles não deixam plantar, né? Porque senão eu já tinha perdido. Só aquelas ali. Aquelas ali. Aqueles ali. Uau. Olha o... O espiral que ela joga. 5. Vou ter que melhorar a minha aqui, brabo. Provavelmente ela vem na perseguição da Penny. Tô a jeito de aproveitar pra melhorar um pouco. Porque ela é muito boa em nível mais alto. E é isso aí. Menino do evento. E encerramos. Logo mais teremos a perseguição da Penny. E eu vou melhorar a minha aqui, brabo. Depois dessa daí. Gostei. E depois a gente tem na arena. Que agora acho que tá certo. A trepadeira aquática. E é isso aí. Então, por enquanto vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de ver aqui, brabo. Pra poder melhorar ela. Ou desbloquear ela. Que a gente tem que aproveitar, né? Porque nunca se sabe quando essas plantas vão voltar. E é isso aí. Então, por enquanto vou ficando por aqui. De novo. Obrigada a todos. E até mais.